Olá pessoal, tudo bem? Você já pensou em registrar a marca da sua empresa? É a marca fantasia, a principal, né? Essa que geralmente dá muito problema, as pessoas copiam, então agora é a hora. E eu quero fazer um convite para você. Você já conhece a Iborés Marcas e Patentes? Pois é, é uma empresa do grupo Iborés. É uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado e vai poder lhe atender da melhor forma possível, sendo administrativamente ou juridicamente. Então, se você está com medo dessas empresas que ficam ligando, ameaçando, falando que se você não registrar, tem outro que vai registrar, não tenha medo. Entre em contato com a Iborés, faça uma consulta. Você que está assistindo esse vídeo, vai falar, olha, eu vi o vídeo do Fabiano. Então, eu vou te dar uma consulta gratuita para verificar a sua marca. Ver se realmente existe isso que estão falando. E daí o negócio é o seguinte, o desafio está aqui. Se você entrar em contato agora conosco, vendo esse vídeo e falando, eu vi o vídeo, eu cubro qualquer oferta que você tiver do mercado, desde que comprovada, tá bom? Você recebeu um e-mail com valores, manda para a gente falar, olha, eu tenho esse e-mail, eu tenho esse valor. Nós vamos verificar a procedência da empresa. E sendo uma empresa que realmente exista, nós vamos cobrir a oferta e ainda dar um desconto para você. Gostou? Iborés, marcas e patentes. Há mais de 20 anos no mercado, mais de 5 mil clientes atendidos, trazendo toda a segurança que você merece. 0300-100-1000, você pode ligar de qualquer parte do Brasil ou do exterior, nesse número é 0300-100-1000, ou através do nosso portal, iborés.com.br, registrando a sua marca com total segurança e responsabilidade, é a Iborés Marcas e Patentes. Muito obrigado.